Música Tudo bem? Coloca a send com a mão por favor Errou! Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Duby, rapaziada A gente vai falar hoje sobre quanto eu gastei Nesse maravilhoso Jetta TSI Que faz parte do sorteio do canal A gente vai sortear esse carro de graça É só seguir os perfis A gente já tá em 10 mil, conto com a ajuda de vocês Pra gente bater 11 mil hoje Então vai lá, manda essa forcinha Por favor, de verdade Só pra você seguir, tem a foto oficial com todas as regras É bem simples, bem fácil e bem rápido Enquanto abastece o carro A gente vai avisar aqui que é Eu vou contar tudo que eu gastei no carro Todos os custos Tudo onde eu instalei Se vale a pena Se não vale Que sentido fez O porquê que eu coloquei Tudo que tiver de informação Pra você que quer montar um carro projeto Tem uma noção do quanto você gasta com cada coisa Fechou? É isso aí Metinha de mil likes Tamo junto Beijo do Tetra E bora pro vídeo Bom rapaziada Vamos lá, mano Já abastecemos o carro Já vamos falar sobre o custo que foi montar esse projeto aqui do Jetta Que hoje vai ser sorteado pra vocês É... Peraí, tinha que entrar Boa, obrigado Bom rapaziada Vamos começar pela parte estética Que vai ser uma coisa mais rápida E depois a gente vai pra todo o resto aí De performance Que acho que é a parte que mais... Mais pegou Primeira coisa que eu coloquei no carro Foi o farol do Jetta GLI Paguei nas e acessórios R$2.500 Foi até antes mesmo de eu fechar a parceria com eles Não paguei pra instalar Então foi mais ou menos esse custo Aí mais xenon e LED que eu coloquei no carro Deu... Acho que ia ser uns R$200 Vai, vamos arredondar tudo pra R$2.700 O valor vai estar aparecendo sempre aqui embaixo pra vocês Pra fazer a conta Pra não ter pra fazer a conta de cabeça aqui Porque o Car Vlog A ideia de fazer esse Car Vlog É sempre sem... Sem um roteiro Eu determino um assunto E vou falando com vocês Tudo totalmente natural Outra coisa de estética que eu fiz Eu coloquei o kit do GLI O Jetta no Brasil Veio só o TSI E nos Estados Unidos Se não me engano Europa também Tem o GLI Que é a versão mais forte E mais esportiva Não muita coisa Mas é uma versão mais top E a estética dele é muito, muito melhor Do que o Jetta que a gente tem aqui no Brasil Então Eu quis colocar Comprei com as e-acessórios também Paguei R$2.400 Vamos arredondar pra R$2.500 Vai Gastei R$2.500 Só que Já com a grade Porque a grade As e-acessórios não estão vendendo ainda Então Você vai pagar R$2.200 Mais ou menos No geral Mais um pouquinho da grade Arredondando R$2.500 E eu também tive que colocar o aerofólio do Jetta GLI Porque Não tinha Tava difícil de achar Eu paguei Acho que foi Mais ou menos Uns R$300 A R$400 Acho que com o frete Deu R$400 Pra instalar também foi de graça Então Não teve custo Foi de boa E Bom É isso O kit GLI Rapaziada Ele Ele é A frente completa Farol de milha Para-choque Grade inferior Grade superior É O próprio Farol Também E Na traseira Vem o aerofólio E os spoilers Traseiros Da Do para-choque Tá Aí que você fecha O kit GLI Pro carro De estética Além disso Agora já vai misturando Junto com performance Teve A suspensão Eu paguei Você vai achar no Mercado Livre Aí Back Pro Kit Eu comprei no Mercado Livre Paguei aí seus R$1.200 Eu paguei menos Porque tava em promoção Mas é o valor que você vai achar De R$1.200 Com R$2.200 Você instala Lá Eu instalei na West Zone Fui de manhã Na hora Depois do almoço Já tava com o carro pronto Já pra fazer a gravação Que eu tava vendo pra vocês Esse carro é muito forte Velho 260 cavalos Enfim Voltando aqui Rapaziada É Fui lá Instalei de boa Coloquei a roda Da Audi S3 Que eu acho Que combinou pra caralho Foi muito sem querer Só que eu coloquei aro 18 E eu acho que eu devia ter colocado O aro 17 De 19 Mas tudo bem Aro 18 não perdeu o conforto Ficou bem gostoso o carro Paguei Você vai achar essa roda aí Por mais ou menos R$3.500 Coloquei também Os pneus Falcon Eu tinha pneu Toyo Que veio quando eu comprei a roda Mas eu gastei muito rápido Por causa das arrancadas E track day Eu participo de arrancada Pra quem não sabe Tetraplástico Aqui dirige em arrancada Mas mano O pneu é muito bom Eu gastei Se eu não me engano Na época Foi R$2.700 Faz acho que uns 3 meses E o carro Mano Chiclete total Valeu muito a pena Ah Vou ter que dar uma volta aqui Rapaziada O sol vai ficar ao contrário Pera aí rapaziada Eu vou fazer o retorno aqui E a gente já Dá uma ideia Voltando aqui rapaziada Mano O carro ficou Liso 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 Ficou muito mais bonito É um pneu muito bom Eu acho que pneu É uma coisa que faz muita Muita falta No momento Que você tá acelerando Com o carro forte Assim Até pra pegar gripe Na arrancada Ou gripe no track day E etc Por que que eu nunca dei Top speed com o Jetta Hoje ele tem O limitador Na verdade De módulo A 299 Ele vem original A 241 Eu limitei a 299 Mas eu nunca cheguei Nem perto O máximo que eu cheguei Eu dirigindo Foi a 240 Mas eu nunca fiz Upgrade de freio E o freio do Jetta Eu não acho um freio bom Então se eu fosse Tentar dar um top speed Eu precisaria mexer No freio De pneu Suspensão O carro tá bom Daria pra fazer Agora O que não daria É o freio Que eu acho que é uma coisa Que é importante Se tá a 299 por hora Você vai precisar parar o carro E aí se não parar o carro Você vira carne moída De parte estética Pra finalizar Teve o envelopamento Da Autac Eu envelopei de vermelho O carro O carro era preto Como vocês estão vendo Aí também Saiu 2.800 reais Esse é o valor médio Que você vai pagar Pelo envelopamento da Autac Num carro sedã Só que depende muito Do material que você usa Da cor que você usa E etc Eu ainda Inclusive se vocês quiserem Eu passo o contato Eu envelopei com O chefe de envelopamento Da Autac É o cara que dá treino É o cara que Mano faz tudo Tipo ele é o pica dos picas Com o material da Autac E eu envelopei com Vou envelopar com ele O Civic né Também E etc Mas se vocês quiserem Envelopar com ele Tenho o contato dele Só vocês me pedirem Que eu passo Sem problema nenhum Quem estiver interessado E aí finalizou a estética Eu acho que Na verdade A parte do envelopamento Foi a última coisa Que eu quis fazer Porque Era a coisa que mais ia mudar Era a coisa que eu mais Estava ansioso pra fazer Eu queria finalizar o projeto Da parte estética Com isso Queria fazer mais coisas Na parte estética Queria Mas Como eu tava na vibe De pegar o Civic SI Igual eu comprei o meu Civic SI Agora Pra poder sortear O Jetta Eu acabei não gastando Mais dinheiro Em procurar uma roda Em procurar uma roda Mais exclusiva Mandar preparar A suspensão Enfim Qualquer outra coisa Também Já falando dessa parte De estética Eu legalizei tudo Tá legalizado Roda Motor Suspensão Escapamento Pneu A cor Tá tudo legalizado Paguei R$1.500 Também tenho contato Do cara É só você levar lá Deixa o carro Volta O carro tá legalizado Você não se preocupa com nada Ele resolve todos os problemas Te entrega o documento Perfeitinho Então a gente joga aí Mais R$1.500 Por que que eu legalizei? Uma Eu vou sortear o carro Então tem que passar Pra as pessoas Um carro pronto Pra ela usar Tá ligado A pessoa ganha um sonho Eu preciso Entregar pra ela Algo que ela possa Realmente usar Não tenha dor de cabeça Também rapaziada Porque se você Seu carro é preso Numa Blitz E numa sexta-feira O carro vai ficar O final de semana inteiro No pátio Você vai pagar de guincho E de E de diária Do pátio Já paga a legalização Então a coisa mais idiota É você não legalizar um carro Legaliza Fica tranquilo Tá de boa Polícia enquadrou Tá legalizado Pode olhar Tá de boa Agora vamos pra parte Do motor Que é uma parte Que eu particularmente Gostei muito do Jetta É Vamos começar Coisas mais simples Eu queimei a bobina Eu carrego Com carro forte Não tem jeito E eu coloquei a bobina Da Audi R8 Paguei mil reais Até hoje Eu não acredito Que seja original Mas não deu problema O carro tá aí De boa Rodando Até porque mano Uma bobina de Audi R8 Ser mil reais É muito estranho né A bomba d'água Nesse carro É uma bomba d'água Que Queima Não tem jeito Ela para de funcionar Ela derrete Essa porra E aí Eu já fiz Uma bomba d'água De alumínio Que aí Não tenho mais o risco Caralho Viado Olha Filma aí Esse É um verdadeiro Esportivo Meu Deus Eu teria Eu não vou nem acelerar Rapaziada A minha ideia De dar a volta Não adiantou muito Porque eu tô escuro O carro tá claro Mas não importa O que importa É o bate-papo Vamos lá Essa A bomba d'água Na concessionária Sai 3.200 Eu troquei na West Zone Paguei se não me engano 1.800 Na bomba d'água De alumínio Porque na concessionária Tudo ridiculamente caro Não vale a pena Eu já fiz o upgrade Só que mano A mão de obra É foda É foda Como eu tava Numa fase difícil De grana O Simon Da West Zone Acabou Não me cobrando A mão de obra Em troca de algumas Outras coisas E aí beleza Me deu um salve Eu não vou colocar Então o custo Da mão de obra Se eu não paguei Eu vou falar exatamente Como é que foi o carro Eu coloquei o piggyback Da Torque One Todo seguidor Tem desconto Em todos os produtos Da Torque One De desempenho Todos Todos Pops and banks Remap Pigback Remap de câmbio Gas pedal O que vocês quiserem Vocês vão ter lá Então aproveita Mas voltando aqui Rapaziada Eu tive o piggyback Aí eu troquei O piggyback Pelo remap De motor E também comprei O remap de câmbio Você vai pagar aí Em torno de R$3.000 A R$3.500 O remap de motor E câmbio Só que mano Meu carro passou De um carro De 27 kg de torque E 200 cv Para 260 cv E 42 kg de torque É muita coisa De verdade Rapaziada É muito forte O carro Quando você combina Com o câmbio do SG Que mano Com certeza É o melhor câmbio Que eu já tive E com certeza É um dos melhores câmbios Do mundo Ai Meu Deus do céu Que é muito esburacado Além disso Na Torque One Eu tenho um equipamento Que De tudo que eu vendo Eu tenho 4 empresas Que me patrocinam E eu preciso vender Coisas pra eles De tudo A coisa mais legal Que tem É um negócio Chamado gas pedal Ele tira O atraso Do acelerador eletrônico Todo carro A partir de 2000 e pouquinho 2001 2002 Tem um acelerador eletrônico E Ele abre a borboleta Mais devagar A borboleta abre assim E aí tem a A injeção Do Da gasolina Quando você Tira esse atraso A borboleta abre de uma vez A gasolina desce de uma vez Você sente o tranco O carro não ganha potência Mas ele ganha muito desempenho E ainda tem Tipo O modo Valet Que é pra você deixar o estacionamento E o carro não conseguir acelerar Não importa quanto ele pise No fundo do acelerador O carro só ganha 30% Só vai 30% da borboleta Tem o modo econômico Que ele dosa um pouquinho O acelerador Pra você conseguir economizar a gasolina Tem O modo bloqueio de acelerador Então se você deixar o carro na rua Você coloca o bloqueio de acelerador E acabou Não tem o que o cara fazer com o carro Não tem como ele acelerar E Também tem os mapas No meu caso Eu paguei R$1.100 São 6 mapas Com bluetooth Eu mexo pelo celular Eu escolho o que eu quero no carro Se eu quero desligar O acelerador Se eu quero o modo econômico Se eu quero o modo normal Original Se eu quero o modo Valet Tudo pelo celular Bem legal Uma vez eu voltei pra casa Com o modo valet Foi horrível É Porque você fica acelerando 30% só Nossa é um saco isso aí Pra mim é ótimo Porque aí você não acelerou o meu carro Eu tenho certeza disso É levei dois dias pra chegar Mas meu carro foi e voltou Bom rapaziada Todo seguidor tem desconto Se quiser um Tem um link na descrição Tem um link na descrição E eu paguei R$1.100 Só que o problema É que eu viajo muito Então o que eu fiz Coloquei o difusor E o up igual agora Agora ele tá desligado O carro tá com som original Se eu apertar o botão aqui Ele abre o difusor Fica como se fosse retão Tá ligado? E fica o ronco Esportivaço Dá aquela estrala na troca de marcha Igual você tá vendo aí Pega esse vídeo Pra vocês verem Como é que ficou o ronco E mano Ficou Tipo pra mim Melhor É um custo-benefício melhor Porque Você vai gastar R$600 Que foi o que eu gastei E você pode deixar original Quando você vai viajar Tá com sua mulher Ela não gosta de alguma coisa Quando tem Sei lá Uma habilidade da polícia Você desliga Tá ligado? Fica bem mais fácil Gastei também O intake da R-C Chrome Você vai pagar aí uns R$800 E o intake da R-C Chrome Foi uma das coisas Que eu mais gostei E eu vou falar pra vocês O porquê A primeira coisa Literalmente Que eu comprei pro Jetta Eu comprei antes de ter ele Foi a válvula Forge Que é a válvula Que dá o espirro do carro Que é esse aqui Ó Essa válvula Ela faz Dá o alívio do turbo Dá o espirro E pra mim O carro turbo Tem que espirrar Então Eu comprei lá na West Zone Com a instalação Tudo deu R$300 Tipo Super de boa Quando juntou Isso sem querer O carro juntou Intake Com a válvula Forge Ele ficou com isso Sim Meu carro tem o flunter Igual do Supra Ele dá aquele Mas é só Quando o carro tá andando Parado Ele não tem pressão De turbina o suficiente Pra fazer isso Mas mano É muito 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 bonito Eu cheguei a tirar A válvula Forge Um tempo depois Pra poder descobrir Se a válvula Forge Tinha perda de desempenho Mas Quando eu tirei O flunter Parou de ter Ele só funciona Na junção Do intake Da Race Chrome Com a válvula Forge Então Isso nojeta Né rapaziada Então eu acabei Colocando de volta A válvula Forge Pra poder ficar Com o Zututu Que eu acho maravilhoso Eu sou viciado Em flunter Inclusive o Civic S do canal Quando ele for turbo Ele vai ter flunter Eu já alinhei tudo Enfim Vamos voltar aqui Né Bom rapaziada Eu tentei vir aqui Na Marginal Alguns chamam de Cidade do México É um lugar que a galera Gosta aqui De passar de madrugada Pra tentar dar o acelero Pra vocês Mas tá meio difícil Vocês estão vendo Aqui tá um trânsito Da porra Eu tô andando 15 por hora Mas tudo bem Vamos lá Eu também Tive que gastar A adaptação Do carro Você vai gastar Lá no Edu Adaptações Que é o cara Que faz a adaptação Pra mim Você vai gastar Mais ou menos 1600 a 1800 Uma top Eu tô falando De uma Que não tem o risco De você ficar cortando A perna Porque Tem muita Adaptação Que é de ferro Tem ponta Eu já cortei Minha perna Várias vezes Tem cicatriz na perna De todo ficar raspando Enfim É uma coisa Que você tem que Tomar cuidado Se você é um cara Mais chato Você vai gastar isso Se quiser gastar menos Faz orçamento Lá com o Edu Que você vai ter Equipamentos mais baratos Opa Aia Encontrei o mano Do Crio Aia No meio da gravação Eu sou o Mano Lá com o Leve esse amarelo Que o Juntinho Te falou Ah sim Bateram no meu carro Ontem Ah não Suou muito Cara Arregaçou a traseira Do lado esquerdo Caralho Lamento Antes que eu tenho esse Se não Tava fodido Passa só Pegando o pneu Que pancada Dá um acelero Pra câmera Tá bonito Tá É só o cara Tem bom gosto Qualquer carro Fica da hora Finalizando todos Esses custos O Gabriel Que é o nosso editor Vai colocar aí pra você O carro Eu paguei 50 mil reais Tabela Hoje tá um pouco Mais barato De FIPE Não sei Tem que olhar Mas eu paguei 50 mil reais Quando eu comprei o carro 50 mil e 500 Pra ser mais preciso E na versão top Teto solar Banco eletrônico Tudo bonitinho E O Isso tanto de up Que eu nem fiz a conta Como eu disse pra vocês É um bate-papo Eu não faço roteiro Eu decido um assunto E troco ideia com vocês Eita porra Polícia científica Tá carregando os cadáveres Lá Voltando rapaziada O Gabriel vai colocar Todos os ups Que a gente fez No carro Mais o valor do carro Pra vocês terem uma noção De quanto custa Um projeto desse É Nas minhas primeiras contas Tinha dado 70 e poucos mil reais Tudo Eu acho que Como nesse vídeo Eu acabei falando Um pouco mais De custos Que eu não tinha Não tinha Incluído no carro Deve ter ficado Um pouco mais caro Mas aí vocês estão vendo Coisa que eu não E é isso aí mano A gente finaliza aqui O car vlog Se você gostou Dessa ideia de car vlog De a gente trocar uma ideia Bater um papo Sobre um assunto Gosta de car vlog Por favor mano Vai lá embaixo Comenta Porra Dami Continua cara É uma série que eu gosto de assistir E é isso aí Tamo junto Muito obrigado por me assistir Se inscreve no canal Não esqueça do sorteio do Jetta Tamo junto E é nóis Mano Olha o O salvado Esse aqui é tipo Um amigo do maré né mano Por causa de pegar fogo Já joga As mangueiras em cima do sal Aí ele tem que andar Sempre atrás de um maré Ou um Peugeot também né Essa aqui é o Jeep Renegant Sabia? Qual? Esse verde aqui É cinza Ah é? É Só que depois a dieta Putz velho Olha o carro do Do X-Men Dirt Man Logan Ah que bosta Que bosta velho E aí Obrigado.